A Nanda Apple vai trazer uma variedade de orquídea que está cada vez mais popular aqui no Brasil. É impressionante e tem nome de mulher. Conta pra gente, Ananda Apple, bom dia. Bom dia. O nome dela é Vanda. É um nome que deriva do sânscrito, o dialeto da Índia, e foi lá que eles batizaram a primeira Vanda, que foi registrada mesmo. É um gênero de orquídea que tem mais ou menos umas 50 espécies. Espécies é aquilo que a própria natureza já fez. E um monte de cruzamentos que são esses que os produtores fazem pra ela ficar diferente, com novas cores, novas misturas, novos desenhos, tamanhos, pintinhas. A Vanda é muito conhecida por ter essas pintinhas que parecem uma onça, bicolores. Antes não era assim, era quase tudo liso, rosa, ou então roxo. E a Vanda também chama atenção pela quantidade de flores, por essa sequência de folhas em dupla, que vão evoluindo de acordo com a idade, e com o tamanho das raízes que são aéreas. A gente não coloca em vaso, elas ficam só num apoiozinho assim, pra poder pendurar. Vanda não gosta de ficar em vaso. Ela aguenta bastante calor, mas precisa de muita umidade. Como ela vem da Índia, do Himalaia, do sul da Austrália, das Filipinas, da Indonésia, são regiões muito quentes, com pântano. Então essas raízes ajudam a chupar aquela umidade pantanosa pra trazer pra planta. Um jeito de manter sempre a umidade é assim, com um borrifador ou uma mangueira, mas você vai ver outro jeito agora na nossa reportagem do Quadro Verde. Esta orquídea asiática está cada vez mais popular. Antes, só aparecia aqui em tons entre o roxo e o rosa, sempre com flores enormes e caras. E mesmo que tenha ficado quatro vezes mais em conta e conhecida, até hoje as pessoas estranham ela não ser vendida em vaso, e sim numa caixinha vazada sem nada, apenas fixada num arame. Mas o que mais impressiona são as enormes raízes nuas, sem vaso nem substrato. A explicação é que vandas são nativas de florestas úmidas de pântanos e mangues. Como crescem nas árvores, as raízes se alongam até chegar no solo molhado para absorver a água. Nesse sítio em Olambra, as mudas chegam da Ásia com quatro a cinco anos de vida e ficam penduradas, coladinhas, com iluminação e umidade controladas por sensores. Na natureza, vandas vivem no calor de mais de 40 graus, mas as copas das árvores filtram o sol, o que impede queimaduras nas folhas. Na estufa, o aspersor dispara várias vezes por dia uma névoa para manter a umidade de 80% que elas gostam e com pequenas doses de fertilizante. Raízes gordinhas e com as pontas coloridas de marrom ou verde, conforme a variedade, indicam que a planta está crescendo saudável. Há vandas adultas, que são pequenas. Outras passam de dois metros, como esta do produtor Peter. Aqui, tamanho não é documento. Essa grandona pode ser mais nova que uma menor? Essa grandona pode ser mais nova que uma menor. Essa ela deve ter de sete a oito anos. Mas a gigantona, mesmo com o botão formado, não será vendida. Na estufa, demora um a dois anos até as vandas soltarem a sua primeira haste floral. Mas ela continua com as manhas lá da Ásia. O botão produz gotas açucaradas, truque para distrair as pragas que bebem o suco e deixam o botão em paz. Mais alguns dias e as vandas começam a abrir. E entre as vinte mil produzidas a cada ano, começa o show das mais de cento e cinquenta variedades de cores e desenhos diferentes. Tem xadrez com linhas finas desenhadas, tem pintadinhas em várias combinações de duas cores, e tem as cores puras e vibrantes. A vanda cerulha, o tom mais próximo do azul, é bem raro. E são mais valorizadas as que têm duas ou três hastes com botão. Uma curiosidade, no caso das vandas, as flores crescem. Aqui ela ainda está pequenininha, uma semana depois já cresceu, e mais uns dias depois está maior ainda. E quando as plantas estão com algumas flores abertas, hora de amarrar as hastes e adeus estufa. Elas são embaladas em caixas bem grandes. A nova experiência são os vasos transparentes e com as raízes enroladas, porque nem toda a casa comporta uma vandona pendurada. Essa orquídea vai bem junto de janelas, em varanda, ou embaixo de árvores, com o sol da manhã. No inverno, tem que molhar as raízes duas a três vezes por semana. E no verão, de quatro a cinco. Se você quiser, pode regar a sua vanda todos os dias, que não tem problema. No inverno, duas vezes por semana. No verão, podem ser três a quatro vezes. E um claro sinal de que ela pode estar recebendo pouca água para o lugar em que está, é quando ela faz assim. As folhas fecham. É como se ela estivesse dizendo, vou me fechar para não perder mais água ainda. A vanda saudável, bem hidratada, tem as folhas bem abertas, durinhas, e o peso dela é maior, porque ela está cheia de água. O bom truque para regar sem bagunça é colocar as raízes num balde, mas com jeito para não quebrar. Até parar de borbulhar. Nesse banho, você pode incluir o adubo fórmula 20-20-20 uma vez por semana. Raiz hidratada fica imediatamente verde e maleável por um tempo. Acertar a luz, a água e o adubo é a garantia para você curtir essa flor que pode durar até 60 dias. Dois meses com vanda. Ananda Apple, temos as nossas fotos? Pois eu convivo há quase 30 anos com outra vanda, que é a nossa colega, a vanda Alviano, que nos mandou a foto da vanda dela. É verdade. Que ela cultiva em casa, está bonitona, dentro de casa, e a vanda diz, eu decreto que a minha vanda é com W e não com V, como é essa do gênero que a gente conhece. A Meg Rashiguti é de São Paulo e mandou a foto de outro tipo de orquídea, um dendróbio tircifloro com sete cachos cheinhos. O José Augusto é do Butantã e fotografou a varanda da casinha dele cheia de gerâneos que estão gordinhos dando certo. E a Valdirene Viana, também de São Paulo, fotografou essas uvas na calçada dela que são cuidadas pelo pai, o seu Jarbas Macedo. Não sei se as uvas estão verdes ou se elas são de uma variedade, que é com essa cor mesmo quando está madura, mas que estão muito apetitosas e bem cuidadas. Isso elas estão, viu, Rodrigo? Calçada, que legal. Valeu, Ananda. Chamar a foto... A foto da vanda. Tem foto da vanda? Não tem foto da vanda. Ananda, eu fico aqui de um lado para você e do outro lado no meu ouvido aqui que estão me soprando. Mas é uma foto aí misteriosa da vanda que uma hora a gente revela. Ela surgiu, mas depois de repente sumiu. Valeu, uma boa sexta para todos aí da equipe. E hoje conhecemos em detalhes a vanda. Um beijo para todos. Bom dia. Bom dia. Um beijo para todos. Um beijo para todos.